Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de trazer a parte 2 do projeto Um Ano com o Dark Side. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos os livros que eu mostrar nesse vídeo. O link de compra vai estar aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Para quem não conhece esse projeto, Um Ano com o Dark Side Books, ele foi criado por mim e pelo Ezequiel. E a gente teve como objetivo ler todo mês durante esse ano um livro da Dark Side Books. No início do ano, a gente escolheu 6 livros para fazer a leitura, nos 6 primeiros meses. E agora, nesse segundo semestre, a gente escolheu mais 6 livros. O objetivo desse projeto é conhecer novos autores, novas histórias e poder conhecer mais livros dessa editora que eu gosto tanto. A gente não está com o intuito de forçar vocês a comprarem esses livros. O projeto é Um Ano com o Dark Side, então se você não tiver esses livros que a gente vai mostrar aqui agora, vocês podem ler livros da Dark Side Books que está parado na estante de vocês. Se vocês tiverem algum desses livros que a gente vai mostrar aqui, a gente convida vocês a fazer essa leitura com a gente. Mas a gente não quer obrigar ninguém a gastar dinheiro agora, até porque os livros da Dark Side são caros e são livros que são bons de comprar em época de promoção. E sem contar que as resenhas vão permanecer no canal para sempre. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de adquirir esse livro, a resenha vai estar aqui para vocês poderem comentar e conversar com a gente. E agora, bora mostrar os livros que a gente escolheu para ler agora, nesse segundo semestre. Em julho, a gente vai fazer a leitura de VHS do autor César Bravo. Se não me engano, acho que são vários contos desse livro aqui. O César Bravo escreve histórias de terror, horror, suspense. Então, esse mês de julho, a gente já vai fazer essa leitura e espero gostar muito, gente. Muitas pessoas falaram muito bem desse livro, então eu estou bem curiosa. Em agosto, a gente vai ler uma continuação, porque no primeiro semestre a gente leu o primeiro livro, agora a gente vai ler o segundo livro, que é Vaughn of Thieves. Gente, esse livro aqui eu estou empolgadíssima. É um calhamaço, espero que a leitura dele seja bem rápida, como foi do primeiro livro. E eu estou muito empolgada para saber o desfecho dessa série, porque na verdade é uma duologia. Então, eu estou muito curiosa. E, gente, essa edição é linda. As edições do Dark Side é de babá, né? Em setembro, vamos ler um livro que eu também estou muito empolgada, que é Seres Mágicos e Histórias Sombrias. E esse livro aqui é um livro de contos organizados pelo Neil Gaiman. E tem autores que eu gosto muito. Tem Joe Hill, Chuck Palahniuk, um próprio conto do Neil Gaiman. Tem vários autores aqui e eu estou muito curiosa para fazer essa leitura. E também vi muitas pessoas falando muito bem sobre esse livro. Em outubro, a gente decidiu pegar um livro mais na vibe, assim, de Halloween, de horror, terror. Então, a gente vai ler o segundo volume de Edgar Allan Poe. Estou empolgada, porque o primeiro volume eu também adorei. Adorei. Achei sensacional. E esse daqui é até mais fininho. Se você já leu esse livro aí, me fala. Porque eu vi muita gente falando do primeiro volume. Mas o segundo eu vi pouca gente falando. Em novembro, a gente vai ler um livro que eu já estava afim de ler há um bom tempo. Mas ele está super encalhado na minha estante. Eu tinha começado a ler ele, mas eu tinha parado por algum motivo. Acho que eu li umas 50 páginas. Não sei por que eu parei de ler ele. E a gente decidiu encaixar em novembro, que é Noturno. Se não me engano, é um livro de suspense, mistério policial. Envolve um pouquinho de investigação. Quando eu tinha começado a ler, eu tinha gostado, mas não sei por que eu parei. E eu percebi que eu e esse aqui, a gente escolheu uns calhamaçazinhos. Porque esse daqui também é bem grossinho. E por fim, em dezembro, a gente vai ler um dos últimos lançamentos aí da Darkside Books. Que é A Criatura, do Andrew Piper. Esse livro aqui vai ser o terceiro livro que eu leio do autor. Eu já li os dois primeiros, que é O Demonologista. Que eu achei mais ou menos. Os Condenados eu achei muito legal. Gostei muito desse livro. E agora eu estou super curiosa pra ler esse daqui, A Criatura. Também não vi muita gente falando sobre esse livro. Então eu vou entrar sem muitas pretensões. Não sei se é bom, se é ruim. Então em dezembro a gente vai fazer essa leitura. E aí, gente? Me diz aí o que vocês acharam dessas escolhas. Se vocês já leram algum desses livros. Tem vontade de ler. Não dá spoiler, tá, gente? Porque eu ainda não fiz a leitura. Mas vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Não deixe de conferir o vídeo do Ezequiel Souza. Que o link vai estar aqui embaixo na descrição também. E é claro, não deixe de dar o like. Que ajuda muito o canal. Compartilhe com seus amigos. Me siga nas redes sociais. Que vão estar aqui na tela. E abaixo da descrição. E lá onde eu sempre estou postando tudo que eu estou lendo. Assistindo no momento. E também aviso vocês quando eu saio de novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram. Que é o que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então não deixe de me seguir por lá também. Lembrando que eu vou deixar o link de compra. Para todos esses livros que eu mostrei aqui no vídeo. Aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link. Você está ajudando muito o canal a crescer. Então não deixe de conferir aqui embaixo. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal. Ative as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo. Até o próximo vídeo.